A gente tem o objetivo de encontrar qualquer vestígio, né? O que aconteceu com o Bruno e com o Dom. É, carteira de imprensa do Dom. Deu vontade de chorar. Parou da parou. Vou sair todo mundo. Não era esse o documentário que eu queria fazer do Vale do Javari. Durante décadas, viajando pela Amazônia, fazendo reportagens, eu pensava em mostrar a beleza desse lugar. Meu nome é Bruno. Meu nome é Dominique. Eu sou um jornalista em inglês. Vim para aprender um pouco com vocês. Eu sou agente indigenista da Coordenação Regional de Atalaia do Norte. E eu estou fazendo um livro sobre essa questão da conservação na Amazônia. Eu nunca vi um cara tão indigenista e com uma afinidade com a questão indígena tão grande, né? E a gente vê que isso é comum em todo mundo que quer ajudar algum tipo de movimento social ou ambiental. É comum eles serem caçados por aí. Tá ficando em extinção o nosso pessoal. Tá difícil. A gente não acreditou na versão dos assassinos, né? Muitos indígenas também estão assustados com a situação. A gente tá em geral. Como vocês viram, como essas ameaças... Bruno era uma pessoa diferente. Bruno foi embora de longe, mas não tomou pela gente. O que foi que sejam descontrolado pela gente. É uma pessoa diferente. A gente não cair. Então, o que foi a gente tem mais um primeiro lugar para ser uma coisa de camadação. Eu vou entrar. O que foi que foi um pouco de São Paulo foi que ia.